ganha menos que o homem, e as mulheres estão sendo tratadas, sim, com machismo, com violência, nós não podemos deixar isso acontecer, e isso aumentou no governo do Bolsonaro, pela forma que ele trata as mulheres. Eu queria colocar um videozinho para vocês, que está rolando nas redes, mas que eu acho que é interessante, que mostra bem o que é esse governo. Faz uma comparação legal, se vocês puderem, assistam aí, é curtinho, é rapidinho, mas tem a ver com o que nós estamos falando da luta pelas mulheres. Deu certo? Às vezes não dá, viu, gente? A gente prepara o vídeo, daí não dá certo. Dá que eu te dou outra! Dá que eu te dou outra! Você é uma idiota! Você é ignorante! Vagabunda! Chora agora! Chora! Se isso é inaceitável, isso também é. Dá que eu te dou outra! Dá que eu te dou outra! Você é uma idiota! Você é uma idiota! Vagabunda! Chora agora! Chora agora! Quem não respeita as mulheres, não merece o respeito das mulheres. É isso, pessoal. Quem não respeita as mulheres, não merece o respeito das mulheres. E eu chego a ficar constrangida com a atuação de determinadas deputadas que defendem esse tipo de comportamento, que defenderam a agressão, a tentativa da agressão que eu sofri. Ou seja, essas deputadas, elas não representam as mulheres, o que as mulheres sentem no Brasil. As mulheres querem respeito. Não querem ser foco de violência, querem ter direitos iguais, querem participar das decisões da sociedade. É assim que nós nos vemos. E não como linha auxiliar de um projeto masculino. Portanto, fica esse vídeo. Vou postar nas minhas redes também. Oito de Marcha é importantíssimo. É uma luta das mulheres, mas as mulheres, quando entram na luta, lutam pelo povo, pela democracia, pelos direitos, pela proteção social. Foram as mulheres as principais lutadoras das políticas sociais que hoje a gente tem na Constituição e que eles estão desmontando. Na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social. Então, isso é vital. Então, no dia 8 de março, veja na sua cidade aí, 6, 7, 8, várias manifestações. Vamos para as ruas, junto com as mulheres, com as mulheres, pela democracia, contra Bolsonaro. Contra essa forma de agir e de atuar. No dia 14, nós vamos ter também mobilizações em todo o país, em várias cidades, pela memória de Marielle. Quem matou Marielle? Até agora, isso não foi descoberto. Até agora, essas investigações estão encruadas. Envolvendo milicianos que moravam no mesmo condomínio do Bolsonaro. Envolvendo milicianos que trabalharam e tiveram relação com Flávio Bolsonaro. Quem matou Marielle, esse crime não pode ficar impune. Tem que ser desvendado. Esse Bolsonaro e a sua família, apontam o dedo para todo mundo, para nós, do PT, para a esquerda, nos chamam de bandidos, de petralhas. Bandidos são eles que matam, que estimulam milícias, que pregam ódio. Então, dia 14 é importante. Essa solidariedade à família de Marielle, a população negra, a população periférica e, principalmente, quem matou Marielle. Nós queremos saber e queremos saber a ligação das milícias com Jair Bolsonaro. Esse negócio do capitão Adriano não está esclarecido. Eles devem esclarecimento. Queiroz, capitão Adriano, os milicianos, o pessoal que matou Marielle. Isso tudo tem que ser investigado, viu, Ministério Público? Investigado. O Ministério Público do Rio de Janeiro, que está responsável por isso. Polícia do Rio. Tem que acelerar isso daí. Para que a gente possa ter um desfecho dessa situação. E mostrar com quem nós estamos lidando na presidência da República. E a terceira manifestação, muito importante, é do dia 18 de março. Dia 18 de março é uma manifestação chamada pelos educadores, professores, professoras, trabalhadores na educação e servidores públicos. Em defesa do trabalho, do emprego, dos direitos e da democracia. Principalmente do Estado, do serviço público. Porque esse Paulo Guedes, que está desmontando tudo, diz que os servidores são parasitas. Os servidores trabalham, ganham seus salários. É servidor aquele que atende no posto de saúde, o enfermeiro. É aquele que está dando aula na escola, atendente, a merendeira. É servidor o que está lá no INSS para atender o povo. Esse pessoal não é parasita. Trabalha e ganha o seu salário. Se tem altos escalões do serviço público que nós precisamos mexer, então vamos mexer com os altos escalões, é isso? Judiciário, Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal. Esses precisam. Agora, a maioria dos servidores públicos não ganha altos salários. E são essenciais para prestar o serviço público. Quando param os professores, quando param os enfermeiros, o pessoal do SUS, quando param outros servidores, o que acontece? Para de ter serviço à população. Porque o Estado brasileiro é grande, o Brasil é grande, e a população é mais pobre, precisa do Estado. Não tem como pagar pelos serviços para a iniciativa privada. Então, o Guedes não pode chamar de parasita. Essa manifestação é contra isso, contra o desmonte do Estado brasileiro. Eu acredito que vai ser uma manifestação muito grande, com todas as centrais sindicais, movimentos sociais. É pelo Brasil, pelo direito do povo, de continuar tendo serviço público prestado, de continuar tendo condições e acesso a esses serviços públicos. E pelo emprego da maioria dessas pessoas. Então, dia 18, vai ser uma grande manifestação. Se não for servidor público, não for professor, professora, trabalhador na educação, participe assim mesmo. Alguém da sua família deve ser, não deve conhecer. Seu filho tem aula em escola pública. Vamos participar, gente. Vamos para a rua mostrar que nós não estamos contentes com o rumo do país. É o único jeito de mostrar isso. Agora, dia 4 de março, amanhã, começam a greve nos Correios. Os Correios vão fazer greve porque é privatizar o Correio. Vender o Correio para a iniciativa privada. Depois de tanto investimento que o Estado brasileiro fez nos Correios, se acha que nós vamos conseguir recuperar o dinheiro que foi investido nos Correios com a venda dos Correios? E que economia o país vai fazer? Qual é o deste que os Correios têm? Que prejuízo o Correio dá para o país? Não dá prejuízo, não tem prejuízo. E os Correios levam as cartas com preço mais barato. Tem a questão de ser que, muitas vezes, um banco, onde não tem agência bancária. Os Correios prestam muito serviço. Então, todo apoio aos carteiros, carteiras, trabalhadores nos Correios não pode privatizar os Correios. Tem que garantir esses empregos e garantir uma empresa que não dá prejuízo. Eles estavam querendo também, estão querendo, acabar com a Petrobras. Aliás, eu quero saudar os petroleiros e petroleiras aqui. Fizeram um movimento. Nós tivemos uma negociação com o TST, avançamos. Agora, temos que garantir que os empregados da Fafem sejam bem tratados. O certo era não demissão, principalmente daqueles que são concursados. Nós temos que reverter essa demissão. Mas os petroleiros, no seu movimento, conseguiram avançar em algumas negociações, pressionando, porque foi a maior greve que a Petrobras teve de todos os tempos. Uma greve importante. Mas era uma greve que lutava pela empresa também. Eu conversei com eles. Eles disseram que, mesmo voltando ao serviço, vão ficar em estado de alerta. Porque, se tiver uma ação para a privatização das refinarias, sem uma discussão aqui no Congresso, ou para a venda de qualquer outra área da Petrobras, a greve vai voltar. Porque isso significa desemprego. E isso significa tirar do país um instrumento importante de fazer política pública. Então, parabéns aos petroleiros. Todo apoio aos carteiros, todo apoio ao pessoal da Casa da Moeda, todo apoio ao pessoal do Dataprev, de todos os setores do serviço público que estão em luta. Esses servidores têm condições de puxar, junto com os professores, um grande movimento nacional. E alertar o povo do que está acontecendo. Porque, se o povo não for para a rua, nós não vamos reverter. Por isso que eu estou falando, antes de tudo, dessas manifestações. Elas são vitais para fazer um contraponto ao Bolsonaro. Não é para fazer contraponto ao dia 15. Eles vão fazer a manifestação. Eles têm direito de fazer a manifestação. O que eles não têm direito é detentar contra a Constituição. As instituições pregar um regime ditatorial. Agora, manifestar pela extrema direita, de apoio a Bolsonaro, de apoio a essas políticas, pode. Nós estamos numa democracia. Eles não podem atentar contra a democracia se utilizar a liderança da minoria. Exatamente para a gente agregar a luta institucional, parlamentar, partidária, com os movimentos sociais e a luta de ruas desse calendário que a gente está divulgando aqui para vocês. Então, essa reunião, isso acende a luz para mim? Essa reunião vai servir para que a gente possa falar com a sociedade do movimento social e acertar o nosso calendário. Faca a puta! Se isso é inaceitável, isso também é. Quem não respeita as mulheres não merece o respeito das mulheres. Essa política retrógrada, esse retrocesso de Jair Bolsonaro. Nós não podemos permitir isso, depois de tanta luta que nós tivemos no país, de ter feito uma Constituição, um capítulo da Constituição tão bonito, da Seguridade Social, que está sendo destruído agora, de ter tido conquistas de direitos. E, aliás, a gente tem que parar com essa história que tem direitos demais e deveres de menos na sociedade. Não é verdade, não. Que direitos demais tem um pai e uma mãe de família que ganha um salário mínimo. E nós estamos falando de grande parte da população brasileira, pelo menos 50% dela. Que direitos demais tem alguém que dirige um Uber, que não tem direito sequer um auxílio-saúde. Que direitos demais tem um agricultor, um lavrador, que passa o dia no cabo da enxada para poder vender o seu produto e ganhar pouco. Que direitos demais tem? Pode ser que uma camada de cima da sociedade tem os 30% para quem eles governam, uma classe média alta, os mais ricos. Esses têm direito demais. Esses nós temos que mexer. Mas é justamente nesses que eles não estão mexendo. Então, nós temos um governo Robin Hood ao contrário e que ainda é autoritário e quer fechar processo democrático. Esse é o quadro que a gente tem. Mas nós vamos lutar, gente. Não é a primeira vez que a gente enfrenta a diversidade, a política na diversidade. Não é a primeira vez que a gente tem que enfrentar. Não é a primeira vez que nós temos que lutar. E sempre isso é uma constante. As forças da sociedade estão em movimento. Cada um quer ocupar mais espaço. Como os pobres, os mais pobres tiveram um avanço muito grande, os mais ricos agora querem que isso retroceda para eles continuarem tendo o ganho exorbitante que tem. E é nessa luta, nessa guerra que nós estamos. Como nós temos democracia, podemos nos manifestar, as pessoas têm liberdade, agora eles estão querendo fechar o regime, ditar comportamentos, ditar regra e não deixar as pessoas se manifestarem. E utilizam esses métodos mais pavorosos aí que a gente está vendo. Mas nós não temos que nos intimidar. É a nossa força, a nossa coragem, a nossa vontade de enfrentar isso é que tem que prevalecer. Eu tenho certeza que se nós estivermos unidos, firmes, se nós agora nesses três atos grandes que eu falei aqui, comparecermos em peso, a gente vai mudando essa realidade. Além de fazer outros atos, além de fazer outras atividades que também mobilizam a sociedade. É isso aí, gente. No site do PT tem a nossa nota política sobre o momento que nós estamos vivendo e tem também as orientações para o nosso partido, para os nossos diretórios, sobre o que fazer nesse período, mobilizações com os nossos setoriais, conversar com a juventude, conversar com os educadores, conversar com o pessoal da área de saúde, com os agricultores. Nós temos vários com as mulheres, com a LGBT, com os negros e negras. Fazer com que esses setoriais se movimentem e conversem com a nossa base social, partidária, para a gente estar todo mundo integrado nos movimentos que nós vamos ter aí no mês de março. Março vai ser um mês de luta, resistência, mas também queremos avançar. Bem, gente, obrigada pelo carinho, pela solidariedade, pelos elogios aí que vocês estão mandando. Valeu. Desculpa a queda aí da nossa transmissão. Espero que não aconteça mais. Boa semana para vocês e acompanhem a gente aí pelas redes. Nós vamos divulgar o que está acontecendo e principalmente o resultado das reuniões que nós faremos amanhã e na quarta-feira. Um grande abraço para vocês.